Silvio, o Tenente estava inclusive me explicando agora há pouco, né Tenente, com relação a esse trabalho, nesse caso desse jovem que está desaparecido, é uma força-tarefa, onde inclusive voluntários também trabalham nesse momento na esperança de encontrar esse jovem. Eu queria que você explicasse para o senhor quando e qual que é a importância da participação do cão farejador nesse momento para encontrar essa vítima com vida, que é o que a gente todo mundo espera, né isso? Boa noite. O senhor de frente, Silvio, todos que nos escutam. Então, nós temos os cães de trabalho para diversos tipos de busca. Temos o cão para a busca de pessoa viva em área de mata, área de escombra, deslizamento, soterramento. Temos o cão para a busca de pessoa já sem vida, que a gente denomina como restos mortais. E temos também o cão de busca para a pessoa através da técnica do rastreio, que é aquela famosa técnica que a gente vê o pessoal pegar uma peça de roupa, um pertence da pessoa, colocar no saco e ele procurar. Mas para todos esses tipos de busca, a gente tem que ter um ponto de partida inicial. Que a gente denomina como o último ponto visto, onde tem uma certeza que aquela pessoa passou por ali ou esteve ali. A partir daquele ponto, a gente traça a estratégia, utiliza imagens via satélite do local, divide a área por quadrantes. E a gente vai fazendo a varredura desses quadrantes de buscas, a partir daquele último ponto visto da pessoa, até o ponto que a pessoa pode estar podendo localizar ou descartar aquela área. Como por exemplo foi no caso do menino Danilo e outras buscas que a gente foi empregada também. Teve um senhor que desapareceu próxima em uma, que a gente foi assinado no dia que ele desapareceu à noite. E o cão conseguiu localizar, ele convida em um prazo, tempo de espaço ali. Agora, me apresente, essa aqui é quem? E qual que é a função dela? Eu acho que eu já vi essa cadela em algumas operações. Esse aqui é o Hopi, né? Então é um cão Blue de Hound. Ah, é ele, desculpa, que eu confundi, porque eu pensei que era ela. Antes estava a irmã dele, né? Que é a savana. Ah, era a irmã que vocês trocaram e não me avisaram. Irmã dele, esqueci de te avisar. Tá bom. Então esse aqui é um cão que é importante pra esse tipo. Ele é um cão pra busca de odor específico. Então como a gente vai demonstrar, então eu peguei a capinha do meu celular, colocou dentro de um saco inerte, a partir de um ponto inicial, como se eu tivesse desaparecido por aqui, o último lugar que eu estava com o meu carro seria aqui, e daqui seria aquele ponto de partida pra realizar a busca. Mas a gente precisa desse ponto inicial. Então a gente trabalha com solicitante, com o familiar que passa pra gente, solicita que a pessoa desapareceu, seja um esquizofrênico, uma pessoa depressiva, ou em auxílio à polícia militar e à polícia civil também, que solicita o nosso apoio pra tentar localizar quando eles têm um indício forte que a vítima está naquele ponto, ou foi deixada, ou foi ocultada naquele local. A gente consegue localizar ela com vida ou já sem vida. Nesse caso, então, pode fazer a demonstração, Tenente, por favor. Ó, Silvio, a gente tá mostrando aí, ó, ele tem ali a capinha, do celular dentro de um saco, o cão, ele cheira essa capinha, como a gente tá vendo ali o Veloso mostrando, olha só, ele coloca esse saco no nariz do cão, né, e o cão sente o cheiro ali e vai atrás. Olha lá, ó, ele vai atrás até encontrar, Silvia, no caso, o dono desse pertence, no caso, o dono do... Ó, lá, encontrou o Tenente rapidamente, a gente percebe ali que ele foi em cima, viu, Silvia? Através dessa capinha. Então, esse é um trabalho que é feito pelos bombeiros, a gente tá aqui falando dessa força-tarefa que foi montada pra encontrar esse jovem, esse rapaz de 25 anos que está desaparecido, a gente viu aí o relato do pai pra encontrar esse jovem, e a gente mostra pra você de casa a importância do trabalho dessa parceria dos bombeiros nesse momento, que é um momento que eu acho que tem que unir forças com todo mundo, né, Tenente? E esse é um momento realmente muito importante. Agora, eu queria que o senhor explicasse pra população, pra quem tá em casa, a partir de que momento é necessário, de fato, a utilização desse cão? Há muitos casos que as pessoas, ah, sumiu, mas na verdade não sumiu, tem que ter uma certeza, a Polícia Civil tem que fazer também essa solicitação, não é isso? Pra nós, Corpo de Bombeiros, a gente não tem prazo pra desaparecimento. Pro serviço de cão, quanto antes ser acionado, melhor. Se a pessoa desapareceu agora, se acionar o Corpo de Bombeiros aqui, 30 segundos, a chance de eu encontrar ele com vida é muito maior, encontra mais rápido. Quanto menos pessoas estiverem passadas por aquele local que a gente fala, quanto menos descontaminado aquele local estiver, porque o cão, ele procura através das células mortas, que vai caindo do nosso corpo o tempo que a gente vai andando e vai deslocando. Então, quanto mais rápido nos acionar, mais rápido a gente consegue localizar. E nesse caso desse rapaz, então a gente precisava o quê? Ter um ponto de partida, um ponto inicial, uma informação mais precisa, que agora já tá na fase do inquérito policial. Se a Polícia Civil levantar um ponto de alta probabilidade que ele possa estar, a gente consegue sim auxiliar, como já teve em outras operações. Olha, pra quem tá em casa, nós estamos falando do caso do Murilo Ramos de Souza, o jovem de 25 anos, que tá desaparecido desde sábado. Nesse momento, uma força-tarefa montada pra localizar esse jovem. Relembrando o caso dele, ele tirou, pegou o carro do pai pra dar uma volta, foi sequestrado por três homens, aliás, quatro homens. Esses quatro homens morreram durante um confronto com a polícia. O carro foi encontrado, mas até agora o jovem, infelizmente, não foi encontrado. Mas como eu disse, a expectativa, não somente da família, de todos nós, é que ele seja encontrado o quanto antes e com vida. Silvia. Deus te ouça, meu irmão. Você sabe, né? Nós somos pessoas do bem e a gente manda essa energia. Tenho certeza que os telespectadores também estão vibrando em prol disso. Obrigada pela participação e muito obrigada ao titiozinho e aos profissionais do Bombeiro. Ó, o pai do Murilo, ele concedeu uma entrevista hoje muito emocionado. Ele é um homem de muita fé e ele tá acreditando que o filho tá vivo. Assiste comigo. Eu sou pai. Coração de pai não engana. Coração de pai não engana. Coração de mãe não engana. Meu filho está vivo. Porque eu sinto isso. E eu sei que Deus tá no controle de tudo. Eu moro em Itapuranga. Itapuranga tem uma cidade de menos de 30 mil habitantes. Itapuranga inteira. Eu sei que tá orando pelo meu filho, fazendo um clamor pelo meu filho. E eu entendo o seguinte, que ele está vivo. Fizemos várias buscas nesse roteiro. Mais de 100 pessoas olharam as estradas vicinais a BS 153 até Anápolis e não encontrou meu filho. Não encontrou o corpo dele. E não vão encontrar, porque ele está vivo. É um menino querido na cidade. É um menino querido pelos amigos. E eu sei que Deus, meu Deus, tá cuidando disso. O meu Deus, tá capacitando cada policial, cada delegado, cada pessoa, pra que a gente chegue num cativeiro. Meu filho não foi encontrado o corpo dele em nenhum matagal. Porque ele está vivo. Eu sei que ele está vivo. E que Deus possa dar sabedoria pra esses policiais acharem meu filho sem nenhuma morte. Não precisa. Eu preciso de vida. 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 Obrigado.